Olá meus amigos, grande abraço para todo mundo, estamos começando mais um canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525 pela Net Claro, portal gazetaweb.com e aplicativo TV Mar. Daqui para frente nós vamos trazer as últimas notícias do esporte, vai circular por aqui muitas informações e todo o panorama de momento do futebol alagoano, o CSA se prepara, por exemplo, para receber Hector Bustamante, jogador que vestiu a camisa do clube ano passado quando o CSA disputava a primeira divisão do futebol brasileiro. Agora o momento do CSA é outro, o time está em uma posição intermediária nesse campeonato brasileiro da Série B, está aí entre os 10 colocados, mas ainda precisa de muito mais para voltar e falar em acesso para a primeira divisão do futebol nacional no próximo ano. A situação do CRB ainda continua sendo bastante desconfortável. A grande pergunta, por onde anda o presidente do CRB? Porque muita gente, alguns torcedores, tem cobrado uma participação do presidente do clube para apresentar seus esclarecimentos sobre o desempenho da equipe nos últimos jogos. É bem provável que o CRB também possa ir ao mercado. O técnico Marcelo Cabo já falou a respeito desse assunto e nós vamos discutir de uma maneira muito mais ampla nesta edição do Canal Esportes todos esses assuntos envolvendo o CSA e CRB. Vamos passar também na Série D, na 4ª Divisão do Futebol Nacional, já que o Cururipe e o Jaciobá vivem momentos distintos do Grupo 4 da competição. São os representantes de Alagoas na Série D e já já nós vamos também falar da próxima rodada desta 4ª Divisão do Futebol Nacional. Vamos também ter mais um episódio da websérie RPL é 50 anos. Hoje o personagem tem muita moral, já atuou dentro de campo, já atuou fora de campo, como dirigente, como representante, como administrador do RPL é. Estou falando nada mais, nada menos que Roberto Mendes. É o nosso convidado no episódio de hoje na websérie RPL é 50 anos, que tem o apoio do Vista Lagoa, da Uninassal e daqui a pouquinho você vai acompanhar esses e outros assuntos, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. É isso aí! Vamos lá, começar o programa de hoje trazendo as informações da Série D do Campeonato Brasileiro, já que o time do Cururipe e o Jaciobá, os dois representantes de Alagoas na competição, o Cururipe venceu na última rodada, venceu o ABC no estádio Gesso Amaral na cidade de Cururipe e subiu mais uma posição na classificação geral. Com os resultados da rodada de número 6, o Cururipe que chegou a liderar perdeu essa liderança para o Vitória da Conquista. Porém, o Vitória da Conquista vem a Alagoas amanhã para enfrentar o Jaciobá no estádio Coraci da Mata Fonseca. O time de Pão de Açúcar perdeu para o Potiguar de Mossoró pelo placar de 3x2 e segue na lanterna do Grupo 4. Vamos ver então como foi a partida entre Cururipe e ABC. Jogo no meio de semana em mais uma rodada da Série D, a 4ª Divisão do Futebol Nacional, com imagens do Maicujo e retransmissão da CBF TV. Começa o jogo aqui em Cururipe. Olha o alagoano, olha o lance, passou por todo mundo, quase, quase. Boa bola, olha lá, o Matheus Brito vai sair sozinho, olha o lance. GOOOOOOOL! É do Sardinha! Boa bola, olha o Jason, invadiu mais uma vez, olha o ABC! Chutou forte! Isso, palhinha, vai fazer o cruzamento! Brito! Matheus Brito, quase, quase o segundo gol do Coruripe! Lá vem o cruzamento, invade a grande área, tenta o toque! Olha o lance! Bate, rebate, quase, quase! 1x0 e com os resultados daqui a pouquinho a gente passa a classificação. Tentou chegar ali o Richardson, o Coruripe. Afasta de forma errada, quem pega essa bola é o Fabrício Bigode. Vai chutando aí, Bigode! Olha o chute! Quase, quase, pega o Denis de surpresa, o Bigode não quer ação do Coruripe nesse momento. Cobrança de escanteio, passa por todo mundo, a bola sobra, bate e rebate. Tenta o chute, olha o Lele, tenta clarear pra chutar mais uma vez. Sai o Coruripe no campo de defesa, dá o chute! Todo o time do ABC, a bola passa por todo mundo, a bola sobra mais uma vez. Bate, rebate, pediu o toque de mão, o árbitro mandou seguir. Levanta a cabeça, toca mais atrás. Gaspar, faz o cruzamento, aparece! A bola sobra, olha o Coruripe! Procurou o canto bom, a defesa do Rafael. O Fabrício Bigode, alcançando a terceira vitória, jogando em casa. Termina o jogo aqui no estádio Gerson Amaral, em Coruripe. O Coruripe veste o jogo por 1 a 0, e olha, hein! E neste jogo, o atacante nona da equipe do Coruripe acabou levando uma pancada muito forte no rosto. Chegou a deslocar o maxilar e passará dois meses em recuperação. Não deve mais atuar nesta Série D pelo Hulk do Litoral Sul de Alagoas. Depois do jogo, eu tive a oportunidade de conversar com os personagens desta partida. Primeiramente, o técnico Francisco Diá, do ABC, que fez uma avaliação da derrota de sua equipe. O primeiro resultado negativo do ABC, a primeira derrota do time do Rio Grande do Norte. Um dos grandes desta Série D do Campeonato Brasileiro. Ele avaliou exatamente desta forma, com exclusividade, para a TVMA e para o programa Canal Esportes. O professor Francisco Diá, fazer uma avaliação do que foi esse resultado, em que o ABC acabou conhecendo a primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, não fizemos um bom primeiro tempo. O segundo tempo foi jogo de um time só. O adversário procurou o antejogo o tempo inteiro, jogadores caindo. Quarto, muito mal no jogo, fraco. Dá quatro minutos no intervalo, onde eles fizeram mais de 15 minutos de cera, de antejogo. Então, é uma piada de mau gosto. É difícil jogar aqui, até porque a pressão é grande, até do próprio treinador deles em cima do bandeira. E eles fazem o que querem aqui. O antejogo toda hora, que complicou demais. Mas a gente criou algumas oportunidades e não concluíam também, nem foi penalizado. Como é que o senhor classifica na proposta tática a estreia do Ériclis e a tentativa ali com o Lele e com o Berguinho também, os dois abertos ali pelos lados do campo? É, o Bergui fez um bom jogo, o Lele não foi tão bem hoje, né? O Ériclis está ainda um pouco fora de forma. Estamos precisando de algum reforço, até porque perdemos alguns jogadores importantes. Isso aí dificultou bastante a gente na competição. E depois de ter escutado o técnico Francisco Diá, eu tive a oportunidade também de conversar com o técnico Elenilson Santos. Ele, comandante técnico da equipe do Cururipe, também avaliou o resultado positivo. Lembrando que, como curiosidade, o Cururipe conquistou três vitórias até aqui nesta Série D. Os três resultados de 1 a 0. Venceu a equipe do Frei Paulistano, o Potiguar de Mossoró e o ABC. Elenilson Santos fala sobre esse momento. E como vai conter essa euforia dos jogadores, pelo fato do Cururipe hoje ser o vice-líder da competição. Vamos falar dessa vitória da equipe do Cururipe, transformando aqui o estádio Gessa Amaral em uma fortaleza, conquistando três vitórias, todas por 1 a 0, e derrotando até então o líder, quando começou essa rodada, terminando o Cururipe agora como líder do grupo. É uma vitória importante. A gente inventou um grande adversário, um adversário de tradução, a ABC vinha liderando a competição. E graças a Deus a gente fez um bom jogo e conseguiu, em casa, continuar com 100% de aproveitamento. Agora a gente precisa pensar no próximo jogo para tentar conquistar uma outra boa vitória. Agora, como é que foi anular, por exemplo, as principais peças do ABC? Vem uma proposta no 4-1, 4-1, quando não tinha posse de bola, depois fazia um 4-3-3. Eu gostaria que você falasse exatamente como é que foi anular exatamente essa intensidade, na velocidade da equipe do ABC. Na verdade, a gente teve a oportunidade de ver alguns materiais do ABC nos últimos jogos que eles realizaram. E a gente pontuou algumas situações que a gente poderia neutralizar os pontos fora da equipe do ABC. E graças a Deus a gente conseguiu. Até a parada da contusão do nono, a gente estava controlando o jogo muito bem. Talvez a gente já poderia até definir a situação se não houvesse a parada. E no segundo tempo, era natural que o ABC saísse, pressionasse, mas a gente soube sofrer, conseguiu se defender bem. Ainda tivemos algumas chances no contra-ataque. Não fizemos, não fomos eficientes para fazer, mas o mais importante de tudo foi a entrega dos atletas e a vitória importante que a gente conquistou. Eu acabei de entrevistar o técnico Francisco Diar e ele falava que o árbitro teve interferência no resultado. E falando até do comportamento, exatamente, do banco de reservas da equipe do Cururipe, que segundo ele teria influenciado em algumas decisões do árbitro. Você enxerga dessa forma, Elendilson? Não, essas reclamações que acontecem por todas as equipes, a verdade é essa, no banco de reserva, é extremamente natural. Eles também reclamaram das situações, inclusive antes que o Nona fraturou a questão do rosto, era para ter saído expulso o Valderrama, que era a quarta falta, e o Arnão expulsou. Nem por isso a gente ficou questionado, a gente procurou jogar e procurou vencer o jogo. Uma última colocação, Elendilson. Como você vai fazer essa semana, o restante dessa semana, claro, para poder administrar toda essa euforia pela liderança do Grupo 4, com o seu grupo, que é uma equipe que começou com todos, até dizendo que não poderia ir longe, e você mais uma vez mostrando que o trabalho consistente, respeitando as limitações do elenco, tem dado certo. Verdade, a gente tem inclusive uma limitação financeira, a gente não tem uma aposta financeira que tem, que tem uma BC e outras equipes, mas a gente está conseguindo dar uma cara à equipe. Mas eu já falei com os atletas na oração que não precisa oba-oba, a gente ganhou apenas o jogo, assumiu a liderança, mas a gente não conquistou nada ainda. O grupo é muito equilibrado, todos ainda têm chance de se classificar, a gente continuar se dedicando, se preparando da melhor forma possível para os jogos, e durante os jogos a gente tentar fazer grandes jogos, e pontuando a cada rodada, para ver se no final dessa fase a gente consegue a posicionar da classificação. Lembrando que esse material, de forma exclusiva, da TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo Portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, na cobertura da Série D, e principalmente na cobertura dos clubes de Alagoas, na 4ª Divisão do Futebol Nacional. O resultado da noite acabou tirando o Cururipe da liderança do Grupo 4, agora a equipe está na vice-liderança, o líder é o Vitória da Conquista. O Jaciobá vai jogar exatamente amanhã contra o próprio Vitória da Conquista no estádio Coraci da Mata Fonseca, mas no meio de semana a equipe foi até o Rio Grande do Norte, mais precisamente a cidade de Mossoró, enfrentar o Potiguar. E o time alagoano acabou até fazendo, no finalzinho do jogo, uma boa apresentação, conseguiu recuperar o resultado, mas no final das contas, não evitou mais uma derrota na Série D, e segue na lanterna do Grupo 4 da competição. Vamos ver. Diego Viana, vai para cima, tocou para Stone, ajeitou, bateu, sem perigo. Preparado para cobrança, vê quem sobe ali. Bola na área, bateu, salva o goleiro Germão. Ele tocou aqui no meio, ficou com o Romeu. Potiguar tenta chegar. Tem espaço para bater, Romeu, bateu. Segura o goleiro. Busca lá do outro lado, Romeu. Tocou para o Palominha. Romeu está chegando. Olha, vai pintar o gol do Potiguar. Chegou. Entrou. Gol é do Potiguar. Stone, camisa de número 9. Cruzamento ali da direita. O Romeu não chegou na bola, mas o Stone, o Stone chegou na hora e abriu o marcador no estádio Barretão. Lembrando que só o primeiro tempo, o segundo tempo, esse evento vai estar a favor do Potiguar. É o Potiguar que está no ataque. Pode sair o gol. Limpou, vai fazer. Entrou. Entrou. Gol. É do Potiguar. Anderson. Anderson, camisa de número 8. Não desperde. Sua bola sobrou para ele. Ele driblou o goleiro Germano e aumentou. Pode ficar ali no meio o Firmino. Na marcação, o Capitão Nildo. Firmino tocou de lado buscando o Ailton. Pode sair cruzamento na área. Ajeitou. Bateu. Gol. É do Gersiobar. Saída rápida pela direita. E Tutóquia ali na saída de direita. Bateu. Pouco também começou. Frei paulistano e central. Olha o Potiguar chegando. Pode marcar a palomia. Bateu. De novo. Errou o Xando. Vai pintar. Entrou. Gol. É do Potiguar. O Bandeirinha que o Auxiliar 2 correu para o meio do campo. Arbitragem marcou a gol. É dele que entrou o Alisson. Camisa 17. O Potiguar tocou para o Romeu. Pode pintar o segundo do Potiguar. Ajeitou o céu. Bateu. Por cima. Agora o Rodrigo lançou e tem condições. O Alisson. Ele pode tocar. Ajeitou para bater. Agora chegou batendo forte. O 3 a 1. Daniel. O Wilson na marcação ali. A bola fica com o Jaciobar. Sival. Toca para o Cláudio. Trabalha a bola a equipe do Jaciobar. Olha o Cláudio. Tem espaço para bater. Bateu. Entrou. Gol. É do Jaciobar. Cláudio. Ele entrou ali pelo meio. Viu a chance. Viu o espaço todo. E de pé na direita. Meteu lá dentro. De cima. Em cima. Sabe o quanto esse resultado é importante? 3 a 2. O mando de campo aqui é do Potiguar. O Jaciobar bateu. É. Ficou assim. Ficou assim. 3 a 2. Esse foi o resultado. Nessa câmera aqui. 3 a 2. Esse foi o resultado. Que a equipe do Jaciobar acabou até tendo uma reação. Mas perdeu o jogo. E vamos dar uma olhada na classificação de momento. Como ficou depois do encerramento dos jogos desta sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O grupo 4 ficou assim. O Vitória da Conquista é o líder com 10 pontos. Em segundo lugar o Cururipe também com 10 pontos. Na terceira colocação o ABC com 9. Em quarto o Potiguar de Mossoró com 9 pontos. Em quinto o Itabaiana com 7. Na sexta colocação o Frei Paulistano com 6 pontos. Em sétimo o Central de Caruaru com 6. Em oitavo o Jaciobar com apenas 3 pontos. É o lanterna da competição Jaciobar. Lembrando que o Potiguar venceu o Jaciobar por 3 a 2. O Cururipe venceu o ABC pelo placar de 1 a 0. O Frei Paulistano ficou no empate com o Central de Caruaru em 0 a 0. E o Vitória da Conquista venceu o Itabaiana por 2 a 1. Por isso assumiu a liderança desta Série D no grupo 4. Tá certo? São 6 grupos na competição. Aliás, 8 grupos na competição. E o futebol de Alagoas presente neste grupo 4 com o Cururipe e com o Jaciobar. Dando uma olhada nos próximos jogos. A rodada 7 será amanhã com o Jaciobar e Vitória da Conquista em Arapiraca. Eu estarei nesse jogo. Central e Cururipe jogando no domingo no estádio Lacerdão em Caruaru. Também no domingo o ABC enfrentando o Frei Paulistano. E o Itabaiana jogando contra o Potiguar de Mossoró no estádio Etelvino Mendonça. Em Itabaiana para poder fechar essa rodada 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco depois do intervalo nós vamos trazer mais um episódio da websérie Rei Pelé 50 anos. E aqui comigo no estúdio Alexandre Lino vai comentar também o momento do CRB. Que é um momento que requer atenção na Série B do Campeonato Brasileiro. E a situação do CSA que vai ao mercado para poder manter a boa fase na segunda divisão do futebol nacional. Não sai daí. Voltamos já. Tchau. Tchau. Tchau.